Uma das perguntas que mais me fazem ultimamente é em relação à maneira como o Atlético joga. O pessoal chega e pergunta, pô Tiago, vendo o time do Filipão, eu tenho a impressão que o Atlético pode ser mais ofensivo, que o Atlético pode ter mais a bola, que o Atlético pode ser mais dono do jogo, como já foi em outros momentos. Só que o Atlético não é. Isso é por estratégia do Filipão, isso é pela característica dos jogadores. Eu acho que é uma indagação muito importante, eu acho que o torcedor do Atlético precisa realmente se preocupar da maneira como o Atlético joga, a forma que o Atlético se comporta dentro de campo. Eu acho que é uma percepção legal, você olhar para os seus jogadores e entender que pode ser de uma maneira diferente. E quando a gente fala de uma maneira diferente, realmente é diferente. A gente não está falando sobre ser melhor, sobre ser pior. A gente está falando sobre ser diferente, porque eu acho que no futebol não existe certo ou errado. Acho que você se molda a partir do momento que você entende a característica dos seus jogadores. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre característica de jogadores. Sobre que jogadores fazem uma base para que o Atlético possa jogar diferente, ou que permita que o Atlético possa jogar diferente. Porque essa ideia de um time físico, de um time muito forte sem bola, de um time de transição, ela pode ser a ideia que agrade mais o Filipão. Mas eu falo sem medo de errar que o Atlético tem time de jogar para ter uma maneira de jogar mais leve, para ter uma maneira de jogar mais propositiva, para ser mais dono de jogo, para controlar mais as ações, sabe? Então assim, a gente vai ver que está longe de ser um Atlético brucutu. Pode ser um Atlético técnico, pode ser um Atlético propositivo, pode ser um Atlético... até melhor do que a gente está vendo, assim. Porque não é melhor porque vai jogar de maneira diferente, mas é melhor porque vai fazer as coisas melhores. E isso se dá pelo fato de ter um time que permita isso, sabe? Eu vou mandar um salve para a Evolução Pisos e United em KTO. E vou escrever aqui, né, velho? Os jogadores com essa característica mais ofensiva, mais propositiva. Eu vou começar com os laterais, né? Eu vou começar com os laterais. Eu acho que o Atlético tem uma dupla de laterais, assim, que muitos times no futebol brasileiro gostariam de ter. Laterais que saibam construir, sabe? Que tenham esse perfil mais construtor na origem da jogada, no momento que tem que ter um pouquinho mais de respiro, paciência para gerar a bola. E os laterais no futebol mundial são cada vez mais influentes nesse sentido de fazer o jogo acontecer e começar bem as jogadas. A gente sempre fala, né? Jogada que começa bem tende a terminar bem. Jogadores que podem ter um perfil distinto ao longo do jogo, um Kelvin de mais profundidade, o Abner construindo mais, ou até mesmo com o crescimento do Kelvin. A gente pode ter um Kelvin construindo mais e um Abner de mais ultrapassagem. Então são os laterais com essas duas facetas, sabe? E são facetas importantes, são facetas relevantes. Então é um ponto, assim, que eu levo muito em consideração como são duas peças interessantes para cacete nesse sentido. São duas peças que, assim, até falando dos principais times do Brasil, vários gostariam de ter essa dupla de laterais. Eu acho o Abner, assim, muito acima da média. O Kelvin vem se estabelecendo, mas eu acho o Abner muito em cima da média. A comparação que fizeram ali da Libertadores do Abner com a Libertadores do Felipe Luiz mostra como o Abner é esse cara extremamente eficiente na hora de construir, mas também tem uma chegada muito boa. Foi um dos jogadores que mais deram assistências para a finalização na Libertadores. Então acho que a gente tem um jogador ali em cima da média para a origem das jogadas, né? Para fazer esse jogo começar a acontecer de maneira eficiente. Eu brinco, que é um camisa 10 jogando pelo lado, mas se precisar botar ele no meio-campo também, seja em questão de posicionamento de jogo ou seja em questão realmente de escalação, daria muita conta. Aí você vai para o meio-campo, para a dupla de volantes. A dupla de volantes, acho que ela dita muito o ritmo do jogo. Você faz a dupla de volantes acontecer, você tem 60% do seu jogo feito. E o Atlético tem o privilégio de ter o Fernandinho, né? Fernandinho, como esse camisa 5, que pode ser esse cara de buscar a bola no pé dos zagueiros, começar a fazer uma saída de bola um pouco mais qualificada, fazer essa saída de bola pela faixa central de maneira mais capaz de conduzir o time, de fazer essa transição de maneira bem feita. Porque o Atlético hoje opta pela saída longa, mas não, pega a bola, bota no chão, distribui, seja dinâmico, sabe? Então o Fernandinho é esse líder, é um ritmista. A gente falou desde que o Bruno Guimarães saiu muito sobre o ritmista, e eu acho que o Fernandinho é um cara com essa característica de acelerar, desacelerar, encontrar o momento certo para tirar o time da pressão, meter uma bola mais longa quando for necessário para ativar o ponta num contra um, não é um Fernandinho que está num estado de carreira que ele não está conseguindo mais fazer as coisas, muito pelo contrário, é um Fernandinho que continua se movimentando muito, é um Fernandinho que continua competitivo, é um Fernandinho que continua jogando muita bola, então o Fernandinho ali, como esse camisa 5, participando mais da origem da jogada, é algo que me agrada muito, sabe? Não é um Fernandinho que tem que ser um camisa 8, porque com a camisa 8 ele é mais pressionado facilmente, eu gosto do Fernandinho com liberdade, para editar ritmo, dinâmica, inverte, pega, toca, passa, sabe? E o camisa 8, cara, a gente tem boas alternativas, velho, a gente tem boas alternativas para ter esse companheiro ao lado do Fernandinho, eu acho que o Gumoura é mais esse perfil brucutu, sabe? Eu acho que o Gumoura é mais esse perfil que tem mais a cara do jogo do Filipão atual, mas a gente pode falar de Eric, a gente pode falar de Christian, a gente pode falar de Alex, sabe? Perfis diferentes, mas que podem se encaixar num time mais positivo, o Eric sendo esse cara mais defensivo de todos, mas é um cara que dá um pouquinho mais de combatividade, um pouquinho mais de capacidade física ao meio campo, mas também acho que se for um jogador estimulado a construir, a participar mais da segunda fase do jogo, de passar, ser um cara que ataca muito forte a área, eu acho que é um cara que entrega bastante, o Alex já é um cara de mais força física, mais condução de bola, mais finalização de fora da área, então também é um cara que tem armas bem consideráveis, e o Christian para mim é o melhor de todos, né? O Christian para mim é o melhor de todos, um jogador muito dinâmico, tem até alguma semelhança com o Fernandinho, a gente viu muito pouco de Christian e Fernandinho juntos, eu acho que os dois têm capacidade de controlar o meio campo até com certa facilidade, sabe? O Christian, como eu falei, bem dinâmico, distribuindo o jogo, invertendo o Fernandinho também, fazendo até um jogo curto com mais capacidade, então, assim, o Atlético tem possibilidade de formar uma dupla de volantes de muita qualidade, o jogador que eu acho que encaixaria muito bem nesse perfil, mas não conseguiu despontar no Atlético é o Matheus Fernandes, mas pensando na temporada que vem, a gente pode contar com o Juninho, que é o menino da base que é ótimo nesse sentido de ter um meio campo ali mais classudo, um meio campo mais técnico, sabe? Aí, como camisa 10, não tem muito o que inventar, Terence, sabe? Terence é um camisa 10 que o Brasil tá querendo, que tá muito nítido como os outros clubes enxergam o valor no Terence, porque você é um cara muito técnico, um cara que tem finalização de fora da área, um cara que tem capacidade de entrar na área, mas é um cara que quando flutua ali na entrelinha, ele sabe usufruir muito bem esse jogo, sabe? Sabe usufruir muito bem esse jogo, gerando vantagens, pô, vai ali e volta, vai ali e volta, eu acho que seria um dos jogadores potencializados, com o jogo do Atlético um pouco mais posicional, né? O jogo do Atlético dominando um pouco mais o adversário, porque a bola passar, viria naturalmente mais por ele. O Terence, por boa parte da temporada, teve o expat de gols maior do que a de Arrascaeta e Rafael Veiga, mas tocava menos na bola, então, assim, quanto mais a bola passar pelo Terence, naturalmente mais ele seria um cara estimulado, a apresentar mais, a produzir mais, sabe? Aí no camisãozinho aqui a gente pode ter o Quaid, o Quaid pra mim é muito esse cara posicional, muito, muito, muito esse cara posicional, de pegar, passar, pegar, passar, jogar bem aberto, ter o drible como uma alternativa ali pra gerar espaço, sabe? É um cara que tem um bom controle, uma boa capacidade associativa, sabe? Encontrar fácil os seus companheiros, não precisa pegar a bola, baixar a cabeça e ir pro gol. É um cara que tem mais controle do jogo, finalização de fora da área, capacidade de entrar na área, capacidade de atuar nas duas pontas, sabe? Então, acho bem interessante o Quaid. Dá pra pensar até no Vitinho, na outra ponta, cara. O Vitinho acho que é um jogador mais objetivo, com menos capacidade associativa, mas tem esse drible, tem esse um contra um, sabe? Tem essa leveza. Eu acho que é importante, num time posicional, você ter esse jogador com capacidade de criar espaços através do drible, então você vai ter dois pontos leves, podendo atacar profundidade, podendo trazer pro meio e pra finalização. Não é que é um atlético da temporada passada, que ele é pobre em relação a isso. E você teria no ataque, o Pablo ou o Vitor Roque, porque o Pablo nessa... O Pablo nessa movimentação também, de ser um time mais sistemático, de ser um time mais associativo, o Pablo ele vai bem. O Roque é o cara do talento, de pegar a bola e decidir jogo, eu acho que potencializaria muito o Roque receber essa bola de frente, em progressão, atacando as costas da defesa adversária. Não necessariamente tendo que duelar por seis zagueiros, com uma bola vindo a 300 metros de altura pra poder fazer alguma coisa, sabe? Então acho que os dois seriam potencializados. A gente pode falar de zagueiros, mas eu não acho que o Atlético tem zagueiros que construam tão bem, nem o Thiago Heleno. O Bento no gol é natural, mas assim, o Atlético tem time pra ser mais ofensivo, o Atlético tem time pra apresentar um futebol mais leve, mais dono do jogo, mais propositivo. Então assim, se a dúvida era essa, fiquem tranquilos. As características dos jogadores estão ali pra se jogar um futebol mais dono do jogo. Eu prefiro definir assim do que um futebol melhor, mas um futebol com mais a cara do que o torcedor do Atlético pede. Tchau. Tchau. Tchau.